Música Oi gente, tá o maior buchicho aqui, todo mundo falando alto, a mulherada aqui Não vai dar pra ouvir muito, mas eu vou filmar um pouquinho pra vocês desse encontrinho da Lidscare Que tá acontecendo aqui na Pizza Hut, Rio de Janeiro Agora eu vou arrumar os brimos da Lidscare, porque a Lidscare trouxe muita coisa pra agradar essas meninas E vou mostrar pra vocês um pouquinho desse encontrinho, tá bom? Vamos lá? Música 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 Música